Fala galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e caso você tenha caído de paraquedas aqui no vídeo meu nome é Lorenzo Franco, mais uma vez, seja muito bem-vindo Esse final de semana aconteceu uma coisa que eu não esperava até porque quando eu comecei a gravar o vídeo tipo, eu tava aqui em casa mexendo no computador e minha mãe começou a me gritar do nada e eu peguei a câmera, saí correndo a câmera tava carregando aqui, eu acho que tava carregando ou passando os arquivos e eu peguei ela, deletei o que tava passando rapidão, puxei a câmera e fui lá fora pra poder mostrar e pra poder saber também o que que tava acontecendo porque eu fiquei meio que perdido minha mãe começou, Lorenzo, Lorenzo, Lorenzo vem rápido, rápido, tá, sei lá, tá furto, tornado que isso mãe, tornado aonde? minha janela tava fechada, puxei a câmera, corri e fui lá fora gravar pra vocês isso foi gravado esse final de semana e eu pensei, eu gravei isso tudo e um tornado passando em frente à minha casa eu queria deixar isso salvo aqui no canal pra, tipo, quando eu for mais velho meu filho, meu filho, meu neto passou um tornado em frente à minha casa vocês querem ver isso? tá lá no YouTube, pode assistir e uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é que eu tinha mexido na minha câmera no dia desse tornado e a minha câmera tava com ISO muito alto tipo, tava muito alto tava no máximo, eu acho porque eu fiz uma gravação de noite eu tava testando a câmera e o ISO tava alto eu não tinha trocado ainda eu não tinha começado tipo, eu peguei a câmera do nada e comecei a gravar então eu acabei esquecendo na hora de, tipo, trocar o ISO de colocar no ISO certo e a imagem ficou um pouquinho estourada mas mesmo assim o vídeo ficou bem objetivo eu quero pedir perdão pra vocês antes de vocês falarem alguma coisa já tô te pedindo desculpa por eu ter deixado o ISO por eu ter deixado esse errinho na câmera muito alto e é isso aí e agora, vamos voltar no passado vamos voltar no tempo pra esse final de semana quando um tornado passou em frente à minha casa caraca, mano olha isso tornado, velho, nos Estados Unidos ô mãe, vamos ficar aqui fora vamos pegar um tornadinho meu Deus caraca do nada do nada do nada a gente tava lá dentro agora tipo, mexendo no computador fazendo as nossas coisas minha prima tava conversando com minha mãe e falou, tipo, que ia sei lá, falou que ia ter tornado aqui tipo, e perguntou se tava tudo bem a gente falou não não tá tendo tornado nenhum nem tá chovendo assim, tá tá suave e aí, do nada bateu um ventão e minha mãe falou Lourenço, Lourenço, corre aqui fora corre aqui fora peguei a câmera e vim olha isso, mano mas fez barulho, mãe? alguma coisa? ou você só viu começar a chover muito forte? só vi começar a chover forte caraca olha os coqueiros que isso imagina se do nada caiu um coqueiro desse aqui perto de casa você tá doido você tá doido eu tô chocado, mano porque minha mãe acabou de ver uma notícia também tá ligado? olha ali olha a força dos ventos dá pra vocês verem no chafariz ali, ó olha isso o chafariz tipo, a água tá sendo lançada pro lado, mano tem uns meninos ali embaixo também, ó os moleques tão se escondendo ali, ó olha lá que isso do nada do nada que loucura, mano mas eu vou ficar aqui dentro de casa eu não quero ficar lá fora esse tornado me pegou de surpresa eu nem, tipo eu não tava por dentro disso eu não sabia que tava vindo tornado nenhum aqui pra Flórida ou pra onde eu moro mas calma aí, Lorde calma aí se acontecer alguma coisa se, tipo, alguma árvore caísse sei lá se acontecer alguma coisa eu vou deixar vocês por dentro eu vou mostrar os updates aí, né caso aconteça alguma coisa perto aqui de casa em volta mas, sério deixa eu ver da minha janela como tá, mano deixa eu ver isso nossa cadê, cadê, cadê olha só, galera dá pra vocês verem eu não sei se dá pra ver muito bem, mano ó os meninos correndo lá na piscina ó não deu pra ver putz isso aqui atrapalha isso aqui tira o foco da câmera vou fechar aqui vou fechar aqui mas é começou agora esse tornado, né tipo assim não sei se vai piorar ou se vai ficar desse jeito se ficar assim tá bom porque tá, tipo, um vento forte chuva mas não tá causando nenhum desastre isso é muito bom porque tem muita família tem muita casa aqui perto então é melhor não piorar mas caso piore eu vou deixar vocês informados vou tá atualizando vocês então eu vou ficar aqui olhando sentado esperando e caso aconteça alguma coisa eu volto aqui com vocês rapaziada deu uma diminuída agora aqui no no tornado que tava acontecendo tipo, acabou assim já saiu o vento não tá mais ventando só tá frio pra caramba aqui fora e eu tô sem jaqueta nem nada mas mesmo assim eu tava indo tomar banho porque tipo já faz uns 20, 30 minutos que eu tô lá dentro esperando acabar o tornado glória a Deus thank you God porque não piorou poderia ter piorado poderia ter aumentado muito mais a força mas ficou mais ou menos naquele naipe de quando eu mostrei pra vocês e isso é muito bom porque como eu disse aqui em volta tem muita casa muita família e se tipo aumentasse a força poderia destruir alguma coisa sabe o vento tava realmente muito forte então que bom que não aconteceu nada mas minha mãe falou que quando ela veio aqui fora ela viu um monte de cadeira caindo aqui na área da piscina do meu condomínio então eu realmente tô vendo e eu vou mostrar aqui pra vocês mas eu acho que essa aqui foi uma das poucas coisas que o tornado acabou causando na área em frente aqui da minha casa olha isso aqui mano isso aqui tava tava no chão e tava preso dentro desse buraco olha o que aconteceu mano olha isso caiu a sombrinha toda e ela tava nessa posição igual essa aqui ela é pesada mano e derrubou a sombrinha toda vamos ver se tem mais coisa por aqui caiu essa cadeira tá tudo fora de ordem também o vento deve ter feito isso aqui tudo vamos levantar a cadeira coitadinha dela fica de pé bebê isso aí boa quebrou tudo aqui olha só olha essa mesa mano tá sem o vidro o vidro voou olha aqui meu Deus mano voou tudo as cadeiras aqui ó todas caídas olha ali embaixo caraca tem duas sombrinhas ali mano ali as cadeiras tudo caído ali embaixo aqui também olha essas duas sombrinhas mano como isso aconteceu mais uma mais uma mesa quebrada eu acho que o vidro até trincou ali na ponta não sei se dá pra vocês verem eu tô com medo de botar a mão e minha mão cortar mas olha só isso aqui é pesado demais vocês não tem noção mano caraca nossa é muito pesado como que isso aqui aconteceu caraca que loucura que loucura eu dei uma volta aqui no condomínio e porque atrás da minha casa tem meio que uma floresta sério tem uma floresta eu vou mostrar pra vocês mas eu vim aqui pra poder ver se tinha alguma árvore que tinha caído se sei lá se aconteceu alguma coisa tipo com a árvore porque se o vento tivesse sido muito forte essas árvores poderiam ter caído porque elas são bem frágeis são bem finas então que bom que não aconteceu nada as árvores estão aqui ainda mas tinha umas árvores pequenas e elas estão todas caídas aqui na minha frente eu vou mostrar pra vocês olha só essas aqui são as árvores grandes que eu tava falando tá vendo que elas são bem finas mas elas são grandes tem muita também então eu não tô vendo nenhuma caída mas aqui embaixo ó eu acho que dá pra vocês verem essas árvores pequenas ali ó estão todas caídas ó olha ali eu acho que agora dá pra vocês verem isso aqui era ficava tava tudo em pé derrubou tá ligado essas árvores mais frágeis pequenas que bom glória a Deus que não aconteceu nada demais porque se essas árvores caem poderia pegar uma uma casa por exemplo ali embaixo ó já é uma casa do lado da floresta tá ligado então se essas árvores aqui caem podem acabar pegando aquelas casas ou fechando a entrada da porta delas mas é isso aí espero que vocês tenham gostado desse vídeo é não sei gostado né tipo assim eu mostrei o que acabou de acontecer aqui em casa tá ligado acabou de passar um tornado aqui em casa e não tinha como eu simplesmente deixar de gravar eu sempre tento mostrar tudo pra vocês então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo assim esse vídeo curto curto não né vídeo objetivo foi um vídeo objetivo mostrando o tornado que acabou de passar aqui meu pai e meu irmão não estão em casa agora meu irmão tá na natação que é uns 40 minutos daqui de casa então eu acho que por lá não passou imagina passar um tornado assim tipo em cima da piscina enquanto ele tava nadando aí sim era uma coisa pra gente ficar preocupado eu espero que você tenha gostado desse vlog se você gostou deixa o like aí embaixo se inscreve no canal e ativa as notificações pra você receber vídeo novo toda vez que for lançado pra você não perder vídeos como esse vídeos objetivos assim de última hora que passa um tornado na frente da minha casa então se inscreve aí embaixo pra vocês não perderem nenhum vídeo fechou? não, calma aí calma aí me segue também no meu Instagram ó lorenzofranco10 porque por lá a gente tem um contato mais direto tudo que eu não coloco de frente pras câmeras tudo que eu não mostro nos vídeos eu coloco lá no Instagram é isso aí um beijo no seu coração um abraço e eu vejo você no meu próximo vídeo falou ooooh